Emocionante, o primeiro jogo foi entre Linhares e Álvares, decidindo o título na categoria 14 anos. O Álvares de vermelho, empurrado pela torcida, atacou sempre. Mas o destaque ficou por conta dos goleiros. Veja que lindas defesas. Defesas assim mantiveram o jogo sem gols até o finalzinho do segundo tempo. Mas numa falha da defesa do Linhares, João Francisco marcou para o Álvares o gol do título. No final do jogo, um bonito momento. Vencedores e vencidos se reuniram para rezar e homenagear a bola. Um momento bonito no esporte. Chuvia forte quando o Álvares e a Aerte entraram em campo para ver quem seria o campeão na categoria 12 e 13 anos. Um repeteco da final do ano passado, quando o Álvares foi campeão. Mas dessa vez, o Aerte não quis saber de dar refresco. Mesmo com chuva, foi logo marcando. Veja o golaço do garoto Francisco Madureiro. Mas a chuva aumentou e o juiz paralisou a partida até que a tempestade desse um tempo. Na volta, o Aerte continuou melhor e venceu por 2 a 0. O técnico Marcelo desmaiou de emoção ao final do jogo. A festa continuou na premiação. O pequeno torcedor chorou para valer. E torcidas e jogadores não pararam um minuto, comemorando o final de mais uma Copa Gazetinha, que começou em maio com mais de 200 times e chegou ao final com o Álvares e a Aerte campeões. A gente começou isso em maio. Foram 23 torneios, cerca de 500 jogos. E eu acho que terminou com bastante sucesso. Apesar da chuva, a gente acha que a chuva, em certas ocasiões, é maléfica. Mas acho que não foi. É lógico que ela veio e empanou um pouco o brilho da parte técnica do jogo. Mas, por outro lado, ela veio trazer até benefício aqui para a comunidade, que estava precisando um pouco de chuva. Este é o jogo de abertura do retorno do campeonato Capixaba Mirim. Enquadra garotos com idade de 11 e 12 anos. Jogam Álvares, de uniforme preto, e a Aerte, de branco e amarelo. Nesta idade, os garotos se acostumam a jogar apenas para os pais e amigos, que formam a única torcida na arquibancada. Mas ninguém parece se incomodar com isto. Muito menos o pivô Felipe, do Álvares, artilheiro do campeonato, com 47 gols em 9 partidas. Média de 5 gols por jogo. Um recorde. Felipe não só faz muitos gols, como também dá passes para outros marcados por seus companheiros. Felipe, com a sua técnica, prova que nesta categoria, o que vale mesmo é o talento natural de cada um. Embora a tática passada pelos técnicos também sirva para organizar o time em quadra. A gente sempre procura prepará-los para o futuro, já que é uma categoria iniciante ainda. Então a gente procura sempre mostrá-los, os melhores jogadores nas categorias adultas, para que sirva de espelho na carreira que eles escolheram. Daqui a uns 5 anos, nós teremos grandes valores. Grandes valores mesmo. Que a cena, a partir do infanto, quando esses garotos já estiveram no infanto, você vai ver que cada jogador que vai aparecer aí. Você está com o objetivo de, no futuro, ser um jogador de futebol de salão? É, se der, eu vou tentar ser. É o segredo fazer tanto gol assim? Ter calma na hora de chegar perto do gol, ter calma para poder finalizar. Esses meninos foram escolhidos para formar a seleção da Copa Gazetinha, que vai fazer dois amistosos em Belo Horizonte. Um contra o Atlético Mineiro e outro contra o time da Acesita. Os jogadores estão divididos em duas categorias, 13 e 14 anos. A viagem, de acordo com o Jank, coordenador da Copa, é um prêmio para os melhores jogadores. Entre 3 mil atletas, esses tiveram maior destaque na Copa. Além disso, os amistosos são uma grande oportunidade dos atletas serem vistos por olheiros de grandes times. Todos estão confiantes na vitória. Nós vamos esperar fazer uma boa partida, tentar sair vencedor lá do jogo com o Atlético Mineiro. Para você, o que significa jogar nessa seleção dos melhores da Gazetinha? Para mim é muito gratificante, porque entre muitos atletas, ser escolhido é importante para a gente. Uma boa tarde para o Judo. Melhores jogadores capixabas, nascidos em 1976. A delegação é formada por 20 jogadores, com idade até 14 anos. Os melhores que disputaram a Copa Gazetinha nos últimos dois anos. Eles vão disputar a primeira Copa Brasil de Futebol Infantil da cidade de Votorantim, em São Paulo. Doze times vão participar da Copa. Além da seleção da Gazetinha, vão jogar a Copa times como Vasco, Grêmio e Corinthians. Hoje, o time descansa e treina em São Januário, no Rio de Janeiro, por conta do Vasco da Gama. E só amanhã segue para São Paulo. A primeira Copa Brasil de Futebol Infantil começa dia 5 e vai até o dia 13 deste mês. E é patrocinada pela Prefeitura da cidade de Votorantim. O técnico da equipe é Djalma Colmeri. Nós temos treinado bastante, principalmente nesses últimos dias. A equipe possui um potencial bom. E eu acho que nós temos tudo para chegar em São Paulo e encarar de igual para igual, apesar da gente saber, com certeza absoluta, que esses outros times possuem um potencial, uma estrutura e vêm treinando até há mais tempo. Tem nesse time realmente jogadores de boa qualidade e eles, nesse torneio, eles terão a oportunidade de apresentar para um centro maior. Um torneio que tem Grêmio, tem Corinthians, tem Vasco da Gama e outros grandes clubes. E quem sabe eles podem se apresentar e surgir a oportunidade deles irem para um grande clube como esse. O Ítalo venceu por 4 a 3 e garantiu praticamente o título de 1991. Veja os gols. Boa jogada pela esquerda. Sávio recebe dentro da área, toca por baixo do goleiro e faz Ítalo 1 a 0. Leandro chuta forte da intermediária. O goleiro rebate. E Felipe marca. Ítalo 2 a 0. Falha na defesa do Ítalo. Alex recebe, dribla o goleiro e diminui. Ítalo 2, Álvares 1. Não temos o terceiro gol do Ítalo, marcado por Sávio. Mas no quarto gol, Sávio estava lá de novo. Bobô rouba a bola, toca e o 10 do Ítalo não perdoa. Ítalo 4, Álvares 1. A partir daí, o Ítalo rebolou e o Álvares encortou. Alex marca o segundo aos 17 minutos do segundo tempo. E Alexandre o terceiro, faltando 1 minuto e 40 para o final. O jogo esquenta, mas não dá mais para o Álvares. Final Ítalo 4, Álvares 3. Para ser campeão, o Ítalo só precisa de um empate contra o Saldanha na sexta-feira. É o mais difícil, porque eles, infelizmente, estão fora do páreo. E eles também têm um bom time, têm um bom técnico. Mas vocês também não vão ver, trabalhando durante um ano, para que nós possamos chegar nesse momento. Vai ter praticamente uma decisão com o Álvares. Um grande clube é o favorito, que é o que tem mais estrutura. Mas estão provando que com trabalho, humildade, com apoio da direção... O campeão de cada categoria vai para as finais em Afonso Cláudio. Neste pentagonal estão os campeões de cada um dos municípios da Grande Vitória... Nas duas categorias da Copa Gazetinha. Garotos de 12 e 13 anos em uma, e garotos de 14 anos na outra. Jogam este pentagonal nos 12 e 13 anos. Esportiva, campeã de Cariacica. Panestes Ítalo, campeão de Vitória. Coqueirense, campeã de Vila Velha. Juventus, campeão da Serra. E Atlético Mirim, campeão de Viana. Na categoria 14 anos, os campeões foram... Esportivo em Cariacica. Panestes Ítalo em Vitória. Aratais em Vila Velha. Aerte da Serra. E Tradição de Viana. Esses 10 chegaram até aqui, eliminando outros 82 times em toda a Grande Vitória. E agora jogam entre si o direito de ir às finais. Um deles em cada categoria se classifica para as finais. Que acontece o mês que vem em Afonso Cláudio. Os times restantes se dividem pelo estado para jogarem partidas de repescagem. Buscando ainda vaga para as finais. Os campeões daqui saem no domingo. Mas esta é apenas uma etapa da Copa Gazetinha, que reúne o donal. Oito times em duas chaves disputam essa nona taça cidade de Vitória. Sesi, Estrelinha, Rio Branco e Vitória na chave A. Desportivas, Santo Antônio, Aerte e Bonfim na chave B. O campeonato é dividido em turno e retorno. E vão, afinal, os primeiros colocados de cada chave. A nona taça cidade de Vitória começou sábado e vai até meados de novembro. A taça é disputada em duas categorias. Infantil até 15 anos, juvenil até 17 anos. Os jogos são dentro da própria chave. Ontem jogaram Sesi e Estrelinha nas ruas. Nós vamos constatar que várias pessoas morrem por falta de atendimento. Oito times em duas chaves. E aí 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 Houve desfile das equipes Sorteios de prêmios e jogos de futebol Com a seleção de 15 anos da Copa empatando de 0 a 0 com a desportiva E a seleção de 14 anos vencendo o Vasco da Gama por 1 a 0 Os jogos oficiais da Copa no dia 11 e na grande vitória no dia 13 deste mês E foi aberto ontem o circuito E aí E aí E aí E aí E aí Título e diz que diz que a gente tem que terá o título e o título e diz que deseja permanecer no Ítalo E aí 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 E aí